Bom dia, perfeitas! Gente, já estou aqui na minha lavanderia, já corri hoje, tô com essa cara assim de acabada porque eu corri, corri hoje 17 quilômetros e agora, olha como é que tá a minha lavanderia, gente Tudo ontem, agora eu tô secando roupa que eu coloquei ali, ó, improvisei, coloquei aquele ferro ali coloquei as roupas porque o amor estava pintando esse lado, então a secadora tava tudo, tudo, não tava nada no lugar Aí hoje, ontem, eu não mostrei pra vocês porque eu estava com muito frio, gente, começa, bate o frio, ó Tanto que largamos tudo aqui assim, ó, uma bagunça Porque eu não estava aguentando ontem de tanto frio Aí, ó, hoje já colocou a minha secadora... ontem o amor colocou a secadora aqui Agora a secadora fica aqui acima do tanque, ó Não atrapalha em nada porque ela dobra, né? Depois que eu uso, eu dobro ela e ela fica lá no cantinho E eu gostei muito, muito, muito Aí o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma limpada aqui Vou secar a roupa I am down I am down Written on these walls are the colors that I can change Leave my heart open, but it stays right here empty for day Gente, perfeitas, deixa eu falar com vocês Minha vizinha já trouxe as minhas plantinhas, ó Ela plantou essa daqui, que eu não sei o nome Ela deixou esse espaço pra me colocar Aquelas pedrinhas, sabe? Que eu quero colocar aqui Esses vasinhos foram da lojinha de um real Eu comprei um, eu paguei um real em cada um E eles são grandinhos, ó Ela colocou esse mini copo de leite Eu tinha comprado esse passarinho, eu já coloquei o passarinho Tem que comprar pires, gente Porque eu peguei os meus pires lá dos meus casos Das minhas xícaras, eu coloquei aqui Tem que comprar pires e ver se eu compro na lojinha de um real Que é baratinho pra colocar as plantinhas Aí eu comprei esses vasinhos coloridos Porque eu gosto de coisinhas mais fofinhas Do que aqueles pretos, mas nem fofinhas Aí ela plantou esse aqui Que é uma folhagem Isso aqui tudo vai ficar mini Mini plantinhas Plantou essa aqui, que é uma flor de maio Mas ela falou assim que não vai crescer Vai ficar pequenininha, porque o vaso é pequeno Ela fez esse mix aqui E ela falou que esse daqui é vermelhinho Porque essa plantinha aqui gosta de sol Esse daqui, esse café vermelhinho Porque ela falou que hoje Pra mim não colocar no sol Por conta que Ela acabou de plantar Tá? Então eu tenho três Três chupinhas Mas ela vai ficar vermelhinha Olha que fofo, gente Eu não sabia que podia colocar no sol Suculenta Aqui é essa folhagem Que é bem bonitinha Mas também ela falou que não vai crescer muito Vai ficar pequenininha Caso cresça eu mudo pra um vaso maior que minha aqui E essa aqui também que gosta de sol Ela é uma suculenta Ela gosta bastante de sol Mas eu não posso molhar hoje Coloquei uma sacolinha aqui Pra não sujar minha janela E deixou espaço pra me plantar as pedrinhas Que eu vou plantar com as pedrinhas pequenininhas, brancas Eu quero todas bem bonitinhas E ela foi plantar pra mim Agora eu vou plantar três tipos de salumbaia Pra deixar penduradinha Aqui em casa Aqui no meu jardim Barra lavanderia que eu estou fazendo Então eu amei Amei, amei, amei Eu não quero colocar muito, muita planta Eu quero comprar depois um vaso Pedi pra ela passar pra mim um amigo de coquerios E aqui vai ficar super fofinho E aqui vai ficar super fofinho Olha gente, foi muito amor E eu tipo amei Amei, amei, amei Obrigada, meu amigo Eu não assisto meu vídeo Mas olha, eu amei Muito obrigada Ficou lindo Vamos mostrar a real Olha como é que está o meu quarto Aqui tem roupa pra guardar Banheiro Olha que bagunça Tênis da Miri aqui Olha Um monte de louça De coisa na pia Olha a minha sala Gente, jogando a real mesmo As meninas estão dormindo Estão dormindo Só a Miri que foi pra escola Estão dormindo Coloquei a Marie lá pro fundo Porque coloquei ela aqui na frente Mas ela não para de latir por causa dos cachorros Da rua Tô secando roupa Louça na pia Casta de banana Essa é a minha realidade Minas, o amor tá aqui, ó Pintando pra mim Essa Essa floreira Que vai uma Uma samabaia Acho que vai dentro Uma samabaia diferente Eu não sei A espécie E Aí tem esses suportes aqui Que era da nossa cama Que a gente não colocou Não colocamos O amor vai pintar de dourado Esse dourado envelhecido aqui Que é lindo Vai pintar isso E junto vai pintar também Essa Essa floreira aí Né amor Vou colocar plantinha Esse vasinho Que é um vasinho Suspenso Vai ficar lindo Vou dar uma saídinha Vou Lá no shopping Rapidinho entregar um negócio Pra um amigo E vou Lá na lojinha de um real Comprar umas pedrinhas Vai ser coisa rápida, gente Daqui a pouco eu tô de volta Meninas Nossa, gente Lá dentro de casa Tá um frio Aí quando você coloca a cara Aqui fora Você frita 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 mesmo Estou aqui na garagem ainda Por isso que eu tô sem cinto Já vou colocar a morta Bia no portão E Estou indo Lá na lojinha de um real Comprar umas pedrinhas Pra colocar nas minhas plantas E Vou lá no shopping Levar um óculos Do meu amigo E Também É isso Nossa, eu tô fritando De calor Ainda bem que eu coloquei um short Coloquei uma batinha Branca E um short jeans Coloquei um tênis Aí eu vou lá rapidinho, gente Eu tenho que Resolver isso hoje Mas aí eu volto filmando pra vocês Tá bom? Não prometo filmar lá Porque minha bateria já tá No fiasco Nossa Terminamos Terminamos assim, né, gente Mais ou menos Olha Hoje o que a gente fez Tá tudo sujo Com tinta Tá uma bagunça Eu vou lavar agora Essa parte aqui Mas eu já coloquei plantinha Tá? Já de noite E Tem ali aquele quadro lindo Que depois eu mostro pra vocês Com detalhes Ai Aí aqui, gente Tem plantinhas Mas isso aí eu vou mostrar amanhã Cedo Porque agora tá escuro Não vai dar pra vocês verem Vou colocar mais plantinhas Pendurada Tá cheio de tinta Não sei como que eu vou conseguir Tirar essas tintas Porque essa tinta aqui É tinta lavável, né, gente Então eu tô lascada Não sei se eu vou conseguir tirar Mas enfim Vou tentar lavar agora Tudinho E aqui tá fofo Mas isso aí eu vou mostrar pra vocês E outro vídeo tour da lavanderia, tá? Então é esse momento O que eu ainda vou fazer, gente? Eu quero fazer um banquinho ali, ó Bem pequenininho ali Um banquinho vai ficar ali E ainda temos que colocar plantas Pendurada Eu quero enfeitar Eu quero deixar de um jeito bem fofinho Mas eu vou mostrando tudo pra vocês No momento agora Eu só vou lavar E é isso, gente Olha só E aí 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 Amém Amém Meninas, hoje eu vou parar por aqui o vídeo e dizer pra vocês que muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, eu leio tudo Eu não tô podendo responder, gente, porque eu estou com tendinite nas minhas mãos Eu já me esforço demais limpando a minha casa, porque eu sou proibida pelo médico de fazer repetições, movimentos repetitivos Então assim, eu já me esforço demais limpando a minha casa, organizando a minha casa, lavando louça, coisa que eu não poderia lavar, fazendo essas coisas Então assim, aí digitar eu estou evitando, mas eu leio todos os comentários de vocês, eu agradeço muito o carinho de vocês, muito, muito, muito mesmo Hoje eu liberei aquele vídeo do mofo da minha casa e muitas meninas vêm falar pra mim Ai Paula, reveste a parede, gente, eu não tenho umidade nenhuma nas minhas paredes Eu não tenho problemas com infiltrações aqui em casa, minha casa, graças a Deus, ela é perfeita, não tenho problema nenhum O único problema aqui de Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu moro, é o ar, gente, que é muito, muito úmido O ar Pra mim resolver, aí o que acontece? Eu fecho toda a casa à noite e a casa esquenta, ela vira uma estufa, ela começa a transpirar, ela começa a suar E de manhã as janelas estão todas molhadas e com isso vai criando esse tipo de bolor, entendeu? Mas eu não tenho problemas com umidade, eu não tenho nas minhas paredes, elas são perfeitas, é uma casa novinha, maravilhosa Que eu amo, o único problema é o ar Pra mim resolver o problema aqui da minha vida, do ar, eu teria que morar no Nordeste, que lá o ar é seco, entendeu? Aqui o ar é úmido e aqui tem muitas árvores, então assim, é normal Não é mofo porque é infiltrações, porque é casa velha não, minha casa é novinha, minha casa é linda As paredes são perfeitas, é tudo perfeito Não tem necessidade de eu revestir com piso, com não sei o que, não tem, porque eu não tenho infiltrações Não tem problema de infiltrações, a minha casa, ela é perfeita, perfeita A única coisa é o ar, que é úmido, olha a minha voz, tá até sumindo O ar daqui é muito úmido e isso acontece no inverno, porque a gente deixa as casas fechadas Tá? Mas eu tento sempre abrir, sempre arejar, sempre deixar limpinha, mas isso acaba acontecendo sim Então é isso, se você tá gostando dessa série, não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante Aqui no canal, um grande beijo e até amanhã Tchau!